Quase 15% da população de Juiz de Fora tem mais de 60 anos de idade. Uma faixa da população que cresce e será a maioria nas próximas décadas. Em 1º de outubro é celebrado o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Como estas pessoas percebem a cidade no seu dia a dia? É uma cidade muito boa, gosto muito daqui. Maravilhoso, maravilhoso. O caminho aqui no parque, às vezes na Avenida Brasil, às vezes lá no Mariano Procópio. O Juiz de Fora está por buraco. Ela está certa. Verdade, não é verdade. Para eu que tenho problema no pé, eu tenho que andar segurando as árvores. Ela foi comigo no médico, eu tenho dificuldade de andar. Para mim caminhar é difícil. Como o Juiz de Fora se preparou para o envelhecimento de sua população? Hoje, mais de 100 mil juiz foranos têm mais de 60 anos de idade. Como vive esta população e quais políticas públicas existem hoje no município para atender estas pessoas? O Juiz de Fora vem refletindo o que acontece no país em relação ao envelhecimento. Uma das questões principais é a falta de conhecimento a respeito do processo de envelhecer. Então, a gente tem uma sociedade que desconhece que a pessoa idosa passa por mudanças, isso inerentes, isso vai acontecer, tanto físicas, como mentais, como cognitivas, que vão fazer com que elas necessitem de uma atenção especial. É necessário que outras medidas, outros programas sociais e projetos sejam produzidos pela Prefeitura nesse ato que temos aí, de que já temos esse pioneirismo, mas a impressão, ou a leitura que a gente tem, que eu tenho é de que paralisou, ou seja, são poucas as iniciativas, honrosas iniciativas, importantíssimas, mas que precisam ser ampliadas diante da grande necessidade e especificidade que as pessoas idosas têm. As velhices são muitas. De acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa, a terceira idade começa aos 60 anos. No entanto, desta fase até a chegada aos 80, há um período em que os idosos estão mais ativos e outro em que há maior dependência e necessidade de políticas públicas que nem sempre são realidade. É preciso a gente distinguir que tipo de envelhecimento, de velhice, nós estamos direcionando esse tipo de programa social. Às vezes as pessoas têm as mesmas idades, mas condições sociais, culturais, intelectuais diferenciadas, que vão fazer com que esses envelhecimentos sejam diferentes. Então a gente tem que ter essa distinção, essa caracterização desse tipo de envelhecimento, inclusive por gênero. A partir dos 60 anos, aqui no Brasil, são pessoas idosas. Só que o idoso de 60, 65 anos para o idoso de 85, 90 é um outro perfil. Então, quando a gente pensa em idosos mais jovens, a gente tem um envelhecimento muito ativo, tanto aqui como em qualquer parte do país. Então isso é o que as pesquisas nos trazem. Quando a gente passa dos 85 anos, que a gente costuma falar que é o idoso mais idoso, a gente já tem altos níveis de transtornos mentais, neurológicos, dependência. É um quadro mais preocupante, principalmente para a saúde e para a assistência. Entre as preocupações dos que estão nas ruas, a dificuldade de acessibilidade é uma delas, até mesmo para utilizar o transporte coletivo. Para os mais velhos, faltam políticas relacionadas ao cuidado e ao cuidador. Muitos profissionais também são pessoas idosas. Você lida com essa pessoa idosa, com esse cliente idoso, por exemplo, num supermercado, num restaurante, numa sala de aula, de forma diferente. Então você aumenta um pouco a sua voz, você cria mecanismos, você tem que conhecer essa realidade para você conviver com ela. Os especialistas apontam que Juiz de Fora tem instituições de longa permanência de idosos de boa qualidade, mas a demanda é maior do que a oferta. Hoje somos na associação aqui de instituições de longa permanência 23 instituições. Então 23 instituições regulares, mas na cidade existem mais. Mesmo assim ainda é um número pequeno, ainda há uma demanda reprimida em relação a esse público aqui na cidade. Se a gente pensar em idosos mais carentes, eu estou falando 23, sendo que só 3 são filantrópicas, não existe instituição pública. A gente pensar em nível de idosos mais carentes, essa demanda reprimida, ela triplica. Porque não existe ainda um atendimento em nível de quantidade para esses idosos que necessitam dessa institucionalização. Envelhecer com qualidade de vida é um desafio. Para aqueles que conseguem, como o senhor Zênio, a receita é se manter em atividade. Aos 75 anos, acorda às 5 da manhã, faz caminhada e depois segue para o trabalho. Assim como ele, quase 19% da população idosa no país trabalha de acordo com o Diese. Faço as minhas caminhadas, faço academia umas três vezes por semana e sempre procuro, tenho umas atividades fora do comércio, como a gente mexe na parte sindical, na parte do SPC, eu faço parte da diretoria desses órgãos, que me ocupa também, trabalho que eu faço lá, não remunerado, porém, uma distração, uma obrigação que você tem. Então, por eu ser acolhido lá, significa que o idoso tem valor, certo? Faço compra, vou para o supermercado, eu viajo, viagens curtas, certo? Não viajo mais, viagens longas. Mesmo tendo plano de saúde, como ocorre com apenas 32% dos idosos do país, seu zênio sabe da importância do SUS e acredita que a cidade oferece uma boa rede de atendimento. Para você ter uma ideia, eu tenho plano de saúde, e é já há muitos anos, mas eu frequento as partes públicas, o SUS de Juiz de Fora. Hoje, você vai lá em São Pedro, é um troço de primeira linha. Você vai aqui embaixo, é outro muito bem montado. Então, a Juiz de Fora, para o público em geral, porque não tem o plano de saúde, é muito bem cuidada. Em termos de medicina, a Juiz de Fora está igual às grandes capitais do país. Sempre com bom humor, seu zênio diz não querer parecer ser mais jovem e ressalta o valor da experiência. O idoso, ele é um pouco desprestigiado. Ele acha que chegou a uma determinada idade, ele já não tem mais valor. A verdade é essa. Às vezes, eu sinto isso comigo mesmo. Você chegou lá, você hoje não sabe de nada, quem sabe mais é o mais jovem. Mas o idoso tem uma coisa muito importante, que é a credibilidade, que o mais jovem, às vezes, não tem, porque não tem experiência. O idoso, apesar de ele não ter a mesma agilidade que tem, mas ele tem a credibilidade, que isso ajuda muito. A gente vai medir a cultura e o respeito existente numa cidade pelo tratamento que a gente dispensa aos nossos velhos, ao cidadão mais idoso. Por meio de nota, a Prefeitura informou que criou a Secretaria Especial de Direitos Humanos que abrange a coordenação da pessoa idosa. Também implementou o espaço de cuidado da pessoa idosa e a construção do Plano Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Também existem os Centros de Referência em Assistência Social, que desenvolvem atividades com idosos em várias regiões. Estes grupos fazem reuniões semanais ou quinzenais, nas quais ocorrem ações voltadas para a promoção da autonomia dos idosos, como rodas de conversas e atividades lúdicas. As ações são abertas a todos os idosos interessados.